Olá amigos da Rússia, tudo bom com vocês? Pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui pra contar uma novidade muito especial. Primeiramente, né, vocês devem estar estranhando o ambiente, né? Eu tô agora no meu quarto, tá meio branco, tem um travesseiro, sei lá o que é lá no fundo. E por que eu tô gravando no meu quarto agora? Graças a Deus, conseguimos aqui em casa forrar 90% da casa. Então, o som desse vídeo certamente vai ser bem melhor do que o som dos vídeos anteriores. Mesmo com o ventilador aqui do lado ligado. Porque agora vai ser mais difícil sair som de carro, som de buzina, som de gato, som de cachorro, som de criança gritando. Graças a Deus. E não só isso, eu vou melhorar a iluminação porque ainda tá ruim. E vou pintar também as paredes do quarto e tá sendo um processo. Passamos por momentos mais difíceis no canal, mas agora tá tudo caminhando pra melhorar pra mim, pra melhorar pra vocês. Pra ter um conteúdo cada vez mais agradável. E dando um gancho nisso de ter um conteúdo cada vez mais agradável, eu tenho uma novidade muito, muito, muito bacana pra vocês. A novidade é que eu comecei a estudar russo, eu voltei a estudar russo. Tenha começado uma parceria um tempo atrás muito boa, que eu não tenho o que falar. Mas por causa de questões financeiras mesmo minha e de alguns trâmites pessoais, eu não pude continuar. Mas essa parceria agora foi muito agradável. A escola troika se juntou ao canal Amigos da Rússia e resolveu realmente somar. E eu tô tendo aula com a Olga. Quem conhece meu canal, quem acompanha meu canal, sabe quem é a Olga. A Olga é mãe do Dimitri. E hoje eu fiz a segunda aula com ela e em breve ela vai aparecer aqui no canal. Toda semana eu vou estar fazendo dois ou mais vídeos referentes à escola de idioma. E dentro desses vídeos vai ter a minha evolução, as palavras que eu for aprendendo. Eu recebo perguntas e entre as perguntas que eu recebo dicas também. E algumas pessoas disseram, Kaique, por que você não volta a fazer vídeos tipo ensinando algumas palavras? Bom, eu vou fazer dicas sempre ensinando duas, três, cinco palavrinhas, saudações. O que eu for aprendendo, for afiando aí na pronúncia vai entrando pra vocês aqui no canal. Tô gostando bastante da aula. A escola ela funciona de uma forma muito bacana porque tem aulas tanto presenciais quanto aulas online. Eu tô fazendo óbvio online porque é no sul do país da escola e eu tô aqui no Nordeste. Estamos em extremos diferentes. E tô gostando, gosto da Olga, conheço a Olga. Ela é russa, então ter uma professora russa é algo sensacional, pelo menos pra mim. E eu acredito que pera a dinâmica e a didática de aprender russo. E eu vou deixar no final aqui um contato que eu tenho um e-mail oficial da troca da escola, né? Como se essa, né? Como se essa? Brincadeiras a partes eu tenho um e-mail da escola e eu vou deixar pra vocês o contato. Se vocês quiserem orçamento, saber como funciona o horário, saber como funcionam as aulas. Basta apenas mandar um e-mail que a escola vai estar respondendo junto comigo aí e tal. E não perca essa oportunidade. Uma dica que eu quero dar pra você que planeja conhecer a Rússia, fazer turismo, principalmente estudar. Faça aula do idioma. Chegue no país sabendo pelo menos o mínimo da comunicação pra facilitar a sua vida lá. E pra vocês que estão indo estudar agora, no final do ano ou no início do próximo, faz aula. Vale muito a pena. Vocês podem iniciar aulas online. Qualquer lugar do Brasil que você tiver, você vai conseguir com Skype, com a internet, com algum aplicativo de conversa. E mais do que isso, você pode ir até pra Rússia, tá? Vou estudar na Rússia, vou fazer preparatória. Vai estudar. Continua fazendo sua aula online. O que você vê na preparatória é que sobra uma dúvida, que dentro da correria ou da timidez de perguntar em sala de aula, que deve se perguntar. Mas se você tiver e não conseguir fazer, você chega na aula e diz, olha, eu tô aprendendo isso, isso, isso. Me ajuda a reforçar esse assunto e vai conseguir fazer essas aulas. Pra finalizar o vídeo, o legal da aula é que entre a questão do idioma e não só a questão do idioma. Na progressão das aulas, vão entrar também a parte cultural, conversação. E, gente, é bacana. Eu tô muito feliz. E eu tô feliz porque algumas pessoas falaram comigo. Sucesso, Kaique. Estamos felizes por você também. Hoje seria um vídeo com a Olga, mas a prioridade, é claro, né? As aulas que ela dá e as aulas que estamos fazendo. Então, não conseguimos gravar hoje devido ao horário. Mas amanhã eu vou estar gravando com a Olga e próxima semana vocês vão conhecer minha professora, querida do coração. E vão ouvir o sotaque dela, vão ouvir sobre a escola mais detalhadamente e sobre a metodologia de ensino deles, que eu acho que quem tem propriedade de falar é ela, que faz parte dessa escola muito especial e que agora é parceira do Amigos da Rússia. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez. Vale a sorte para a Silvia. Que é muito obrigado. Beijo pra vocês. Deus abençoe. Continuem assistindo. Dá um like. Compartilha nas redes sociais. E vocês vão ver muito minha cara por aqui agora. Se preparem. Tchau, tchau. Das vidania. Até logo. Paca. Tchau. Tchau.